O primeiro lançador de mísseis balísticos. A maior batalha de carruagens da história. Uma máquina mortífera de nove andares. Uma garra da morte que prendia navios inteiros. E a arma mais explosiva de antigamente. Em quais posições elas ficarão na única lista dos top 10 que está sendo feita há milhares de anos? A história já mostrou que alguns dos maiores avanços na tecnologia começaram com a guerra. As armas devastadoras dos campos de batalha de hoje em dia não existiriam se não fossem pelas inovações de antigamente. Os humanos são bons em muitas coisas, mas uma das coisas que eles são melhores é matar uns aos outros. Os humanos lutam e sempre pensam na melhor maneira de lutar de forma mais eficaz. É por isso que temos armas. No top 10 da antiguidade desta semana, as armas mais letais do mundo antigo. A lista foi feita por peritos de acordo com qual item foi o que mais mudou a situação no campo de batalha. Em décimo lugar... Uma arma letal inventada por uma das mentes mais engenhosas da história. A Garra de Arquimedes. Em 2014 a.C., quando o Império Romano decidiu atacar a cidade de Siracusa na ilha do Mediterrâneo, que agora é conhecida como Sicília, eles cruzaram com uma antiga arma letal formidável. Siracusa ficava no caminho de um Império Romano em expansão. Um império que estava tomando cada cidade, estado e país do Mediterrâneo. Roma estava levando um exército profissional e 60 navios de guerra ultramodernos. Siracusa tinha barreiras no porto e os romanos só conseguiam invadir se as escalassem. Os nativos sabiam disso e defenderam a cidade com vigor. Eles usariam esta arma letal. Os romanos tentaram um ataque noturno ambicioso. Eles acharam que tinham a proteção da escuridão como vantagem. Mas então a Garra de Arquimedes teve que ser usada. Várias dessas garras foram colocadas ao longo das barreiras da cidade para agarrar os navios romanos. A Garra tirava os navios da água enquanto a tripulação dormia. Imagine como deve ser terrível passar por essa experiência, acordar sentindo que o navio de repente estava saindo da água. Parece uma história de um livro de mitos gregos, mas a Garra gigante existiu. Nós sabemos que a Garra de Arquimedes não era apenas propaganda. Por mais fantástica que ela pareça, os dois exércitos contaram histórias sobre o poder devastador dela em combate. Desta vez, os romanos eram quem recebiam o ataque dessa super arma tecnológica. A Garra de Arquimedes significava que apenas poucos homens conseguiriam erguer um navio. Um navio de 55 toneladas tirado da água. Isso é muito impressionante. Os homens usavam cordas para erguer a Garra com um sistema de polias e fulcros que permitia que eles erguessem todo o peso de um navio. A tensão da polia eventualmente atingia um limite, fazendo o navio se soltar. Então, ele caía e era destruído. Na hora do pânico, para escapar, os navios acabavam batendo uns nos outros, causando mais devastação. Era um verdadeiro caos. Nós geralmente não sabemos quem são os criadores por trás de armas letais do mundo antigo. Mas desta vez, a gente sabe. Arquimedes. Ele era um inventor tão incrível que ele mesmo era a maior arma secreta da cidade de Siracusa. Arquimedes era um gênio, porque usava princípios básicos da física. Uma alavanca e um fulcro, as mesmas coisas que usamos para erguer uma pedra, só que em tamanho grande. A Garra de Arquimedes também era conhecida como destruidora de navios. E mesmo não conseguindo tirar o navio todo da água, ela deve ter causado um problema, não só físico, mas psicológico também. Os romanos não tinham ideia de como vencer ou competir contra a Garra de Arquimedes. Só o nome do Arquimedes já era em si uma arma aterrorizante. Ele foi um inventor de outras armas incríveis, como o canhão a vapor e o raio mortífero à energia solar. Hoje, um exército menor pode ganhar de um maior se tiver vantagem tecnológica. É isso que chamamos de multiplicador de força. Então, uma pequena cidade lá da antiguidade conseguiu segurar a força do Império Romano usando apenas essa arma. Graças à Garra de Arquimedes, a cidade de Siracusa não foi atacada pelos fortes romanos por mais de um ano. No fim, eles foram atacados por causa de um momento crucial, quando deixaram as garras desarmadas. Não sabemos se as armas de Arquimedes tinham mais impacto psicológico ou físico, talvez uma combinação dos dois, mas a questão é que elas deram uma vantagem tão grande à Siracusa na hora da luta, por isso entrou para o nosso top 10. O próprio Arquimedes foi morto logo depois de uma batalha em Siracusa. Infelizmente, o mundo perdeu um dos maiores inventores já vistos. Sua garra foi uma arma mortal genial. Mas quando falamos de mortalidade, às vezes o menor é melhor. Na nona posição, os espinhos afiados, conhecidos como streps, provam isso. Por séculos, os streps foram usados como forma de defesa contra a cavalaria. Hoje, elas são usadas pelos militares modernos para furar os pneus dos veículos inimigos. São simples, mas são eficazes. Esta arma nunca ficará ultrapassada. O strep é o padrinho de uma das armas mais prolíficas de hoje, as minas terrestres. Os streps são fáceis de carregar, são rápidos de posicionar, são as melhores armas para a segurança de uma área. Armas de segurança de áreas impedem que o inimigo entre em uma certa região. São fator importante na guerra e podem mudar o rumo de uma batalha. A beleza de um strep é que não importa como você joga. Pelo menos um espinho fica virado para cima, pronto para impedir seu inimigo de avançar o caminho. Os streps eram tão fáceis de fazer que até camponeses despreparados conseguiam fazê-los. Um dos primeiros usos registrados dos streps foi por um general de Alexandre o Grande no século IV a.C. Eles impediram o ataque de uma das armas mais formidáveis do mundo antigo. Os streps impediram que uma manada de 70 elefantes de combate passassem pelo cano. Como os animais não podiam se mexer, os soldados chegaram e mataram eles. Os elefantes que estavam atrás ouviam os outros elefantes gritando. Eles entraram em pânico, deram meia volta e voltaram todos correndo por conta própria, esmagando pessoas até a morte. Com o tempo, as armas antigas ou pararam de ser usadas ou foram desenvolvidas e evoluídas, tornando-se mais avançadas. Com uma exceção, o strep. Porque até hoje nós ainda o usamos da mesma maneira em guerras modernas. E se algo conseguiu sobreviver inalterado por todos esses anos, deve estar no nosso top 10. O strep tem sido usado por mais tempo do que todas as armas da nossa lista. Mas nossa próxima arma letal foi deixada na Antiguidade, literalmente. Na oitava posição... A Elépolis, a maior torre de cerco da Antiguidade. As torres de cerco são usadas nas batalhas desde o século XI a.C. O trabalho da infantaria era lutar cara a cara no combate. Mas para fazer isso, eles tinham que estar onde os soldados inimigos estavam. As torres de cerco os protegiam enquanto eram movidos até a posição onde podiam passar pelas barreiras da cidade e lutar contra os soldados do inimigo em combate cara a cara. Quando montada perto da barreira da cidade, a torre de cerco abaixava uma ponte em gaveta, então as tropas dentro dela conseguiam passar pelas barreiras. Quando os macedônios atacaram a cidade de Hodes, no ano 305 a.C., eles decidiram construir a maior torre de cerco de todos os tempos. A Elépolis nasceu e era enorme. A Elépolis foi um grande feito da construção de antigamente. Acreditamos que ela tinha 40 metros, ou seja, nove andares, e 20 metros de largura, e devia pesar 160 toneladas. Era um monstro. A Elépolis em grego significa conquistadora das cidades. Ela era uma moldura de madeira com rodas, coberta com placas de ferro. Havia homens lá dentro, atirando em enormes catapultas. Eram usados 3.400 homens para controlar a Elépolis e operar todas as catapultas, ou seja, era uma operação enorme. Ela precisava de 200 homens trabalhando na transmissão só para virar as rodas. Era uma fortaleza móvel. Ela podia parecer invencível para o povo de Rhodes. Mas havia uma falha. A operação só funcionava se ela se movesse devagar. E para isso, o chão deveria ser firme. Basicamente, a única maneira de parar a Elépolis era alagar o chão na frente das barreiras, transformando ele em lama. Aí, a Elépolis não passaria. Quando a Elépolis estava chegando perto de Rhodes, a situação começou a complicar. Assim como inundar o chão, os soldados usaram um novo dispositivo inteligente, que é o precursor da mina antitanque. Eles pegaram grandes vasos de barro e o enterraram no chão, na frente da fortaleza. Quando a Elépolis rolou por cima deles, eles quebraram e criaram crateras. E isso impediu que a torre seguisse em frente. Os macedônios desistiram de atacar Rhodes, se retiraram e deixaram a Elépolis para trás. O povo vitorioso de Rhodes decidiu fazer bom uso dela. A Elépolis era tão grande, que quando a batalha acabou, os soldados de defesa conseguiram desmontá-la e usar material para construir uma das sete maravilhas da antiguidade, o Colosso de Rhodes. A estátua enorme de 30 metros foi construída e ficou famosa no porto da cidade no século 3 a.C. O Colosso de Rhodes não teria existido sem a Elépolis. Estamos fazendo a contagem das dez maiores armas letais da antiguidade. A seguir, veremos um veículo de tanque rápido como o Rai. A sétima posição... A carruagem de guerra egípcia. Nas paredes do templo de Abu Simbel, no sul do Egito, há uma figura da carruagem de guerra em ação. Para mim, a carruagem é uma arma incrível. Ela permite que uma unidade armada se mova pelo campo de batalha com rapidez e faz com que os soldados fiquem em uma posição elevada e protegida. Uma arma devastadora contra qualquer tipo de unidade. As carruagens de guerra serviam para chocar e maravilhar. Elas eram rápidas e móveis. Por mais de mil anos, elas dominaram o campo de batalha. E a carruagem de guerra egípcia era a melhor. As carruagens egípcias eram tão bem projetadas que podiam passar pelo campo de batalha a 48 km por hora, posicionando-se exatamente onde precisavam estar para trazer morte ao inimigo. São as armas mais rápidas do campo de batalha. Elas apareciam do nada. Podiam ser deixadas em qualquer lugar do campo de batalha e cercar o inimigo ou atacar de qualquer direção. Cabia dois homens a bordo. Um motorista e um arqueiro. Cada um podia se concentrar no seu trabalho. Um arqueiro destro a cavalo só atira para o lado esquerdo. A vantagem da carruagem, em comparação com o cavalo, é que o arqueiro podia atirar para qualquer lado. E isso tornava as carruagens mortais, rápidas e precisas. Cem carruagens podiam voar pelo campo de batalha, liberando mil flechas por minuto para qualquer lado. Isso é devastador. É o mesmo que uma arma de fogo sendo disparada de um moderno helicóptero Apache. Mas o que tem de tão especial no design da carruagem egípcia? As rodas das carruagens eram feitas com seis raios e um aro de madeira flexível. Ou seja, a carruagem podia viajar rápido. Até pelo terreno mais complicado, nós vemos os mesmos princípios sendo usados para absorção de choques e suspensão nos carros que vemos pelas ruas hoje em dia. As carruagens davam uma vantagem para o lado que as usava. Mas e se os dois lados usassem? Aconteceu há 3 mil anos. Os egípcios contra os hititas. Na batalha épica de Kadesh. É estimado que cerca de 6 mil carruagens batalharam em Kadesh. São mais veículos num campo de batalha do que qualquer época da história. A carruagem egípcia provou-se superior. Elas eram melhor desenhadas e feitas. E com apenas um motorista e um arqueiro, elas eram mais leves e mais móveis do que as máquinas com 3 homens dos hititas. Elas eram armas eficazes, muito eficientes. E é por isso que tinham que entrar para a nossa lista. Você tem a habilidade de usar poder letal em qualquer lugar do campo de batalha muito rapidamente. Os inimigos nunca estarão preparados. Então pode ser um fator decisivo durante a guerra. Graças às carruagens, o Império Egípcio se expandiu e tornou-se o maior de sua época. E as carruagens foram tão reverenciadas que os faraós queriam levá-las com eles para outra vida. Tutankhamon, o faraó mais famoso de todos, foi enterrado com 6 carruagens de guerra incrivelmente preservadas. Duas delas eram banhadas a ouro, com sistemas de suspensão e absorção de choque. Menos móveis, mas mais demoníacas são as próximas armas letais da nossa lista. Na sexta posição... Misterioso, mortal. O fogo grego. No século VII d.C., o Império Bizantino estava sofrendo ataques constantes dos árabes. Mas Bizâncio, também conhecida como Constantinopla, tinha uma arma secreta. De alguma forma, eles conseguiam projetar chamas em navios inimigos, criando um inferno que não tinha como ser apagado. Registros sobre o fogo grego mostram que foi a arma mais aterrorizante. O líquido que podia queimar na água. Imagine estar no mar durante uma batalha naval. O inimigo começa a jogar jatos de fogo em você. Aquilo queima na água. Queima debaixo da água e chega até você. Os homens todos começam a gritar. São os horrores do fogo grego. Como arma, é difícil vencer o fogo. Ele mata você, machuca e coloca medo em você. E é por isso que o fogo grego tem que estar na nossa top 10. O jato mortal era atirado e alcançava até 45 metros. Em 678 d.C., ele destruiu uma frota inimiga e matou mais de 30 mil pessoas. E também era usado em batalhas terrestres. Tinha efeito mortífero. Eles pegavam o fogo grego e colocavam dentro de pequenos potes que explodiam com impacto. Então, essencialmente, criaram a primeira granada de mão do mundo. Demorou séculos para que os campos de batalha vissem algo parecido de novo. Nós vimos como o fogo grego era devastador. Mas quais segredos essa arma antiga ainda guarda? Estamos fazendo a contagem das armas mais letais da antiguidade. Na sexta posição está o devastador fogo grego, que ainda está cercado de mistério. Criado pelo Império Bizantino, era usado de forma eficaz para defender a capital Constantinopla. O fogo grego deve ser o segredo mais guardado da história militar. A receita ainda secreta só podia ser feita na capital Constantinopla. E ela tinha quatro componentes. A própria mistura, a máquina usada para esquentar e pressurizar, a máquina usada para acender e a equipe que a implantava. Diferente das informações militares secretas da modernidade, o fogo grego ainda é um mistério. Cada funcionário trabalhava em um estágio e só sabia os segredos daquela parte do processo. Quando acesa, era extremamente difícil apagar as chamas. O fogo grego não podia ser apagado apenas com água, só com forte vinagre, urina velha e areia. Muitos cientistas tentaram recriar o fogo grego. Tentaram e falharam. Não sabemos qual é a receita do fogo grego, mas temos uma ideia de como eles o projetavam em alta pressão, com a bomba de força. Essa bomba de força foi inventada por Heron de Alexandria há dois mil anos. E tem um sifão pressurizado que consegue projetar fogo líquido. Um jato letal de chamas com quase 30 metros queimando a 400 graus Celsius. Muitos acham que o fogo grego foi a inspiração para os letais lança-chamas e os horrores da gasolina gelificada do século XX. O fogo grego fez com que o império em decadência aguentasse alguns séculos, mas toda arma tem suas limitações. E o fogo grego só pode ser usado até certa distância com o mar calmo. Na época, os árabes se adaptaram a essa arma terrível. No fim, os inimigos dos bizantinos aprenderam a fugir do alcance do fogo. Embebedaram feltros e couros em vinagre e colocaram nos navios para protegê-los. Mas por anos, essa mistura letal em chamas manteve os bizantinos a salvo. A ideia genial de misturar esses três ingredientes simples e o fato de ainda não sabermos exatamente a composição química do fogo grego faz com que, para mim, ele entre para o top 10. E o inferno aquático para uma chuva de morte rapidamente lançada. Na quinta posição da nossa lista letal... A besta chinesa de repetição. Há mais de dois mil anos, os chineses inventaram uma arma que transformava soldados destreinados em assassinos letais. Essa foi realmente a primeira arma rápida de mão da história. As primeiras bestas conhecidas vieram da China no século VI antes de Cristo. A besta de repetição foi uma evolução dela e transformou uma simples arma em um assassino em massa. A besta antiga estava indo bem, obrigado. Mas o esforço físico necessário para recarregá-la fazia com que só uma ou duas flechas fossem atiradas por minuto. Daí surgiu a besta de repetição chinesa, que conseguia atirar uma flecha em cada segundo. No campo de batalha, isso trazia uma grande vantagem. Ela criava uma zona de morte muito menor que vemos hoje em campos de batalha modernos e não nos antigos. Se você arma um regimento de mil soldados chineses com as bestas de repetição, que podem disparar uma flecha a cada segundo, são 60 mil flechas atiradas no inimigo ao mesmo tempo, por minuto. São 60 mil por minuto. Essa grande quantidade só foi vista de novo depois de milhares de anos. A besta de repetição chinesa era feita principalmente de madeira. Era barata e fácil de produzir, então podiam fazer milhares delas de uma só vez. O design simples trazia quatro peças. Corpo de madeira, arco de bambu, estojo de madeira e alavanca. Quando a alavanca vai para frente, a corda fica enroscada. Ao puxar a alavanca, a corda é solta e a flecha cai do estojo. Esta parte faz com que a corda se solte do encaixe. Há o disparo e todo o processo começa de novo. O estojo guarda oito flechas da besta. Assim como era fácil de fazer, a besta de repetição também era fácil de usar. A beleza da besta de repetição é que fazendeiros destreinados podiam ser transformados em assassinos. A besta de repetição foi comparada com uma arma que teve papel importante no mundo moderno. Pense em uma das armas mais usadas do mundo de hoje, o rifle de assalto Kalashnikov, o AK-47. É uma arma muito barata e fácil de produzir. E também é muito fácil de ensinar alguém a usar. Então, de forma instantânea, um novo recruta pode se transformar num assassino. Mas o maior legado da besta de repetição está naquilo que ela ajudou a construir. No século III a.C., os exércitos do Imperador Qin usaram bestas de repetição para derrotar as facções de guerra da China. Ele tornou-se o primeiro imperador da China e seus guerreiros foram imortalizados com o famoso exército de terracota. Juntos, eles unificaram a China pela primeira vez. E em partes, por causa da velocidade, distância de disparo e precisão da besta. Estamos fazendo a contagem das armas mais letais da Antiguidade, julgadas por peritos e historiadores de acordo com a importância de seu papel nos campos de batalha. Na décima posição, tivemos a genial Garra de Arquimedes. Nona posição, uma arma letal ainda usada hoje, o Estrepe. Oitava posição, a gigante torre de cerco amedrontadora conhecida como Elépolis. Sétima posição, a carruagem de guerra egípcia que chocava e maravilhava. Sexta posição, o fogo grego secreto, porém mortal. Quinta posição, a primeira arma de repetição da história, a besta de repetição chinesa. Agora chegamos aos quatro primeiros. E a próxima arma letal era uma grande arma de artilharia da época. Na quarta posição, o trabucu. A maioria das pessoas pensa que o trabucu é uma arma medieval, mas na verdade ela originou-se na China antiga. Diagramas chineses antigos mostram uma arma de artilharia incrível que foi criada no século IV antes de Cristo. Esta é uma réplica do Museu Militar Nacional em Pequim. O trabucu chinês antigo podia arremessar enormes pedras de até 110 quilos, a uma distância de 60 metros. O trabucu chinês era leve e imóvel. Podia ser movido por todo o campo de batalha, se necessário. Era como uma peça moderna de artilharia móvel. Este equipamento quebra barreiras da engenharia antiga e cria uma revolução balística. Uma máquina mortífera, flexível e portátil. Esse foi o primeiro trabucu. Em uma batalha na China, em 617 d.C., haviam 300 trabucos no campo de batalha. Era uma arma terrível e muito eficaz. Os chineses antigos não usavam no combate apenas grandes pedras como mísseis nos trabucos. Eles também costumavam colocar fogo nos projéteis antes de jogá-los no inimigo. Acredita-se que alguns trabucos eram usados para jogar cal, criando uma fumaça de poeira tóxica que cegava e queimava ao atingir a pele. Era horrível. Séculos depois, os mongóis naturalmente deram um passo adiante. Trabucos não eram só usados para jogar pedras e rochas. Eles também eram usados para jogar corpos com a praga e doenças pelos muros da cidade. Esse foi um dos primeiros exemplos de armas biológicas. Por fim, o conhecimento chegou ao oeste. Na época das cruzadas, os trabucos ficaram bem maiores. Os trabucos medievais eram enormes, com mais de 15 metros, e podiam jogar algo com o peso de um carro a até 500 metros. Eles usavam rodas gigantes para colocar o braço de disparo no lugar. O enorme contrapeso é solto, fazendo com que o braço suba com mais força, lançando um míssil de 18 quilos pelo ar a 65 quilômetros por hora. Diferente do trabucos chinês, a versão medieval não podia ser movida pelo campo de batalha rápida ou facilmente, mas em compensação tinha um poder de fogo tremendo, com um contrapeso fazendo uma força de quase duas toneladas. É incrível. O trabucos fez com que a guerra de cerco subisse de nível. Ele foi usado em batalhas por séculos. Mas outro lançador de mísseis antigo colocaria medo nos corações dos inimigos de Roma. Em terceiro lugar... A balista romana, uma besta de madeira letal, geralmente montada em um suporte. A balista atirava flechas com velocidade e precisão incríveis, disparando a quase 160 quilômetros por hora. A essa velocidade o disparo era mortal. A balista era tão poderosa e tão precisa que uma flecha podia atravessar o soldado inimigo e prendê-lo numa árvore. Como artilharia mais moderna, a balista podia apontar para um alvo que estava mais perto, ou ser erguida para uma morte com longo alcance. Ela podia disparar uma flecha a quase 400 metros, que é o dobro da distância que o melhor arqueiro com o melhor arquiflecha conseguiria alcançar na época. É possível ter uma grande vantagem contra o inimigo se puder lançar sua artilharia mais longe do que ele. E é exatamente o que acontecia com os romanos e a balista. Ela é a precursora do míssel balístico moderno. De fato, é exatamente daí que a palavra balístico vem. Então, nenhuma lista estaria completa sem a inclusão da balista. A típica legião romana tinha cerca de 60 dessas armas de tiros letais. Elas podiam lançar uma chuva letal de cerca de 120 flechas por minuto em tropas inimigas a 400 metros de distância. Isso é inacreditável. Era uma barragem. Era uma chuva de flechas. E nós estamos falando de 1500 anos antes da primeira artilharia de barragem. Matavam o inimigo antes que ele pudesse ter uma chance. A balista tem tanta força por causa das cordas retorcidas que ela usa. Às vezes as cordas eram feitas de cânhamo ou até de cabelo humano, mas geralmente era de tendões de animais. E os romanos chamavam esses cortes de fibra tormenta, como se fossem almas atormentadas. Porque enquanto elas eram esticadas, as cordas lamentavam e gemiam com toda a força e ficavam prontas para liberar os mísseis. Dava para ouvir os gritos da balista. E aquilo significava uma coisa. A desgraça iminente. A garra prende a corda do arco como dedos de arqueiro. E o mecanismo é carregado. As cordas retorcidas são como molas enroladas prontas para estourar. A tensão seria suficiente para arrebentar a balista se ela ficasse presa. Não houve nada mais eficaz no campo de batalha por mais de mil anos. A balista podia lançar dardos, flechas ou até mesmo bolas de canhão. A balista entrou na lista porque era, em termos de arma letal, o pacote completo. E os romanos chegaram a construí-la numa escala quase impossível. A história diz que os romanos construíram uma balista tão grande que podia disparar um míssel através do rio Danúbio. Isso dá um quilômetro. Você podia facilmente derrotar o seu inimigo sem estar ao alcance dele. Quando montado em um carrinho ou barco, os romanos tinham um veículo armado muito eficaz. Podendo disparar em qualquer direção, será que esse foi o primeiro tanque criado há dois mil anos? A balista era capaz de atirar mais longe e mais rápido do que qualquer outra coisa. E tinha uma precisão incrível. Estamos fazendo a contagem das armas mais letais da antiguidade. Em segundo lugar... Uma necessidade no campo de batalha. O arco composto. Ah, o arco e flecha básico é usado há centenas de milhares de anos, mas aí vem o arco composto. É comparar um revólver do faroeste com um moderno revólver Magnum. Esse arco mudou tudo. O arco composto era a arma favorita dos arqueiros do Egito Antigo. O arco composto atirava 90 metros por segundo. Ela foi uma arma de mão imbatível até o século XIX. O arco composto era muito poderoso porque era feito de vários materiais diferentes. Em volta do núcleo de madeira curvado a vapor, há uma camada de pedaços de chifre. Então todo o arco é coberto em tendões de animais e tudo era colado. Quando a corda é puxada, o arco é comprimido e os tendões esticados, capturando tanta energia quanto um arco de madeira mais longo e pesado. O arco tinha muita força, mesmo sendo pequeno. Isso permitia que ele fosse usado a cavalo. E daí surgiu o arqueiro a cavalo, que era devastador no campo de batalha. Os arqueiros da Grécia clássica usavam arcos compostos. Os antigos chineses também usavam para melhor efeito. Então, quando os romanos os descobriram, foi realmente importante. Em 53 a.C., os romanos estavam atacando Pártia no Irã dos tempos modernos. Havia mais romanos do que Partos. 50 mil para apenas 10 mil. Eles achavam que não tinha como perder. Mas os Partos tinham em seu exército arqueiros a cavalo. Até aquele momento, os romanos não tinham visto nada parecido, então teriam uma grande surpresa. Os arcos compostos dos arqueiros a cavalo-partos eram melhores do que tudo que os romanos tinham. Eles podiam disparar milhares de flechas nos romanos de uma vez. Quando os romanos contra-atacaram, os partos bateram retirada, atirando por cima do ombro e se escondendo dos romanos. Então, a cavalaria pesada dos partos apareceu e acabou com o que tinha sobrado. Apenas uma oitava dos romanos escapou disso. Para mim, foi a mistura perfeita de uma ótima arma com tática ainda melhor e merece uma posição alta na lista. Depois da terrível derrota, os romanos começaram a usar o arco composto, mas acabaram perdendo séculos depois para a mesma arma nas mãos dos Hunos e o seu grande líder, Átila. Quase mil anos depois, os mongóis adaptaram ainda mais o arco. A horda mongol estava armada com um arco composto, o que permitiu que eles dominassem qualquer campo de batalha. Seus arcos eram feitos com cola de peixe e levavam 18 meses para serem colados. Mas o resultado era o melhor arco de todos. E com ele, conquistaram o mundo. Dizem que o arco mongol dispara até 520 metros. É um pouco menos de 600 jardas. É incrível! O arco deu poder e velocidade aos mongóis. 50 mil arqueiros a cavalo criaram seu grande império em apenas 25 anos. Apenas com arcos e flechas, os mongóis andavam quase 500 quilômetros por dia. É muito mais do que as forças de coalizão no Golfo. Estima-se que os exércitos de Gengis Khan reduziram a população do mundo da época em 11%. Muitos morreram com a flecha de um arco mongol. Estima-se que eles teriam matado 40 milhões de pessoas em suas conquistas. Essa contagem de corpos horrível significa que o arco composto é uma das armas mais letais da história. Esta réplica feita com materiais da era moderna tem só metade do desempenho de um arco composto da antiguidade. Até agora, os métodos antigos não são vencidos. Para mim, o que faz o arco composto ser tão ótimo é como qualquer coisa. Ele foi aprimorado constantemente com o tempo, especialmente pelo povo nômade da Ásia Central. Com essa grande arma, criaram um dos exércitos de conquista mais eficazes e devastadores de todos os tempos. Os caras pegaram uma arma de 2 mil anos, continuaram melhorando e conquistaram o mundo. Por causa dessas mortes monumentais nas mãos dos mongóis, o arco composto ganhou seu lugar bem no topo da lista. Esta é a lista com os top 10 de armas mais letais da antiguidade, feita por peritos e historiadores. Em décimo lugar, vimos a aterrorizante Garra de Arquimedes. Nono lugar, uma situação de arrepiar, os Estrepes. Oitavo lugar, a Torre de Cerco Abandonada, a Elépolis. Sétimo lugar, a maravilhosa Carruagem de Guerra Egípcia. Sexto lugar, vimos o misterioso e mortal Fogo Grego. Quinto lugar, a rápida e furiosa Besta de Repetição Chinesa. Em quarto lugar, o Grande Trabuco. Em terceiro lugar, a Super Arma Revolucionária. A Balista. E em segundo lugar, o testado e aprovado Arco Composto. Mas agora, é hora para o primeiro lugar da lista de antiguidades. O item que mais mudou o campo de batalha de todos. E de novo, é chinês. Em primeiro lugar, a arma antiga mais letal de nossa lista é... A pólvora. A pólvora. Ela mudou tudo. Em toda a história, os chineses sempre estiveram à frente em tecnologia militar. E esta arma, com certeza, é a mais letal de todas. Literalmente, transformou a guerra no que conhecemos hoje. Há o conceito de guerra antes dessa invenção e o conceito de guerra depois dela. A pólvora foi justamente uma revolução da guerra. A pólvora tinha que estar em primeiro lugar. Ela mudou a guerra. Ela mudou a dinâmica de poder no sul da Ásia. Os chineses chegaram primeiro. Significava que poderiam dominar a região. A história da pólvora começa séculos antes da ideia de usarem como uma arma. A pólvora apareceu pela primeira vez em 142 d.C., quando alquimistas chineses tentavam fazer um elixir da vida para o seu imperador. Eles acabaram criando exatamente o oposto. Hoje, a tradução literal da palavra em chinês para a pólvora é remédio de fogo. O pó mágico não foi a resposta para a vida eterna. Mas a invenção foi colocada a uso. Surpreendentemente, um dos primeiros usos da pólvora não foi para criar uma arma para conquistar o mundo. Foi usada pelos chineses para entretenimento em forma de fogos de artifício. Mas, no fim, os fogos de artifício foram inspiração para a primeira arma pólvora do mundo. Foi no século X d.C., quando a China foi dividida em vários reinos. Esses reinos separados brigavam constantemente para controlar o país todo. Quando uma cidade chinesa estava sendo cercada, eles pegaram o pó de remédio de fogo e inventaram algo. A flecha de fogo. Uma arma letal de guerra que usava pólvora explodindo para que flechas queimando fossem lançadas em tubos de bambu centenas de uma vez. Imagine que você seja parte de um exército de 100 mil soldados. E você está cercando uma cidade, mas, de repente, você ouve dentro das paredes da cidade um rugido terrível. Então, de repente, mísseis de fogo parecidos com foguetes são lançados. Lançadas com pólvora, as flechas de fogo tinham um alcance de até 300 metros. É como o início dos tempos modernos. O efeito psicológico nas primeiras tropas do inimigo, quando se encontram com a pólvora. Eles estavam usando arcos, flechas, espadas, porretes e lanças. E, de repente, barulhos devastadores, flechas, explosões começam a acontecer. Deve ter sido carnificina total. Não é de surpreender que todos os reinos em guerra da China queriam um pouco de ação. Poucos anos depois do primeiro uso da pólvora no campo de batalha, ela já estava sendo produzida em massa em fábricas. Os chineses trabalharam duro para aprimorar a mistura explosiva. E uma gama de novas e inovadoras armas foi rapidamente criada. Bom, todo fogo precisa de oxigênio para queimar. E os chineses logo perceberam que quanto mais oxidantes adicionavam à mistura, mais rápido ela queimaria. E foi assim que tiveram uma ideia. A primeira arma de fogo do mundo, a lança de fogo. Isso aconteceu há mil anos. A lança de fogo portátil era uma arma de fogo primitiva. Pedras ou pedaços de metal eram expelidos em um tubo de bambu com a pólvora. Usada de perto, ela tinha resultados letais e devastadores. Uma calibre 12 de antigamente. Então, também criaram granadas primitivas, lança-chamas e minas terrestres. Tudo graças à pólvora. É a passagem da artilharia antiga para a moderna e científica. De fato, quase todas as armas modernas evoluíram dessa descoberta. Eu não acho que alguém vá discordar que essa arma merece estar no topo da lista. Ela não só redefiniu a guerra, mas também reformulou o planeta. Bem-vindos à Era da Pólvora. A pólvora mudou a história para sempre. Ela começou com uma tentativa de prolongar a vida, mas acabou sendo a arma letal responsável por milhões e milhões de mortes. Nosso mundo foi formado pelas guerras e armas letais de antigamente. Bestas de repetição nos trouxeram os Kalashnikovs. Estrepes viraram minas terrestres. E a pólvora foi o início de toda a arma de fogo que há hoje. É a prova de seu legado de mortalidade que ainda é sentido no mundo de hoje.